Oi pessoal, esse mês de outubro a gente tá fazendo receitinhas especiais de Halloween E hoje a gente tem mais uma que vê sucesso em Primo Legada O que nós vamos fazer hoje? Pizza de múmia! Pizza de múmia! Bom demais, hein? O que a gente vai precisar pra fazer? Massa de pizza Massa de pizza Agrião Agrião? Isso aqui é agrião? Tá maluco? Molho de tomate caseiro Queijo, mussarela E azeitonas pra gente fazer os olhinhos Só esses quatro ingredientes, hein? O que a gente vai fazer então? A gente vai colocar as massinhas de pizza embaixo Aí a gente tem que colocar um pouquinho de molho de tomate Pega mais um pouquinho só, Max, tá muito pouquinho na sua Sim! Mais um pouco A minha tá boa? A sua tá ótima, amiga Sim! E a minha? É Tá ótimo! Agora eu vou cortar As tirasinhas de mussarela Que vão ser A faixa da múmia, né? Uuuuh! Uuuuh! Muito bom! Vocês conseguem ir soltando assim, ó? Sem quebrar Isso, e aí você vai desenhando, ó Vai colocando do jeito que você quiser Do jeito que você quiser? Do jeito que quiser Assim já tá bom Tá ótimo, né? Que delícia! Agora falta o quê, Mica? Azeitona! Azeitona pra colocar no olhinho! Pra ficar parecendo mesmo uma múmia, a gente tem que colocar azeitona assim, um pouquinho embaixo de uma das tiras, sabe? Então a gente faz assim, ó. Tá vendo, ó? A gente dá uma disfarçadinha assim, ó. Tá vendo? E com essa daqui a gente põe, por exemplo, assim, ó. Vamos levar no forno, então? Vamos! A gente já tá com o forno pré-aquecido, forno baixo, tá? 180 graus. E aí vai ficar até derreter um pouquinho a mussarela, uns 15 minutinhos, tá? Olha, ele tá pronto! Pronto! Agora, pessoal, olha que graça que ficou! Gostaram? Faz a encada pra criançada, eu vou servir pra eles aqui e com certeza vocês aí vão ficar com vontadezinha, né? Então compartilha, façam e depois deixa o seu comentário aqui pra gente, tá bom? Aqui embaixo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!